Quando recebeu a notícia da morte do filho, Dona Maria perdeu as forças. Mesma hora, meu sobrinho chamou a ambulância e me levou, porque eu fiquei sem força. Pra mim, tomar remédio, controle, né? Pra me controlar, porque eu não tinha acabado comigo. Jefferson Xavier Silva tinha 40 anos e foi morto a facadas na madrugada do dia 20 de setembro. Uma coisa é quando a pessoa tá doente, você tá esperando, né? Outra coisa é você não esperar, você tirar da vida de uma pessoa que tá bem por causa de uma micharia. Os cinco filhos de Dona Maria saíram de Itarema, interior do Ceará, em busca de trabalho. Três deles moravam em Goiânia. Sandra, irmã de Jefferson, conta que a relação dos dois era muito próxima. A gente sempre foi muito unido, porque a nossa diferença de idade é de um ano só. Ele é um ano mais velho que eu. Então, a gente ficava junto desde pequenininho. A gente andava de mãos dadas. As pessoas falaram até pra minha mãe que a gente andava de mãos dadas. Eu precisava ser... Eles não soltam a mão de jeito nenhum. Então, assim, ele tinha um cuidado muito grande comigo, sabe? Era uma pessoa que... Ele é muito família, sabe? Assim, de proteger, de proteção. Então, assim, ele, quando ele veio pra Goiânia, ele veio morar comigo. Foi eu que convidei ele pra vir. Então, assim, a gente sempre teve essa cumplicidade. Jefferson era pai de três filhas. Uma de três anos, outra de treze e a mais velha de vinte. Por algum tempo, enquanto esteve desempregado, o gerente de restaurantes trabalhou como motorista de aplicativo pra sustentar a família. Como ele era muito bom de serviço e muito conhecido nessa área, recebeu uma boa proposta para trabalhar como gerente desse restaurante. O salário estava acima do de mercado, cerca de 6.500 reais por mês, mais comissão. Muito atrativo. Jefferson passou mais de um mês trabalhando aqui. Nesse período, ele percebeu uma insatisfação muito grande de funcionários, ex-funcionários e prestadores de serviços que não recebiam os valores que eram combinados com o dono do restaurante. Nas conversas pelo celular, Jefferson compartilhava com a irmã áudios enviados por Caio Patrick, dono do restaurante. Aqui, Patrick pergunta por um comprovante de pagamento e ameaça Jefferson, que era conhecido como Xavier. Cadê o comprovante que não saiu nessa maquininha? As seis maquininhas que é minha, saiu todos os picos, saiu na hora os comprovantes. Por que que é desse cara de quatrocentos e pouco que não saiu? Eu tô acuado, entendeu? Eu tô cheio de conta pra pagar, um monte de coiseira pra poder fazer, certo? E eu não sou bobo, cara. Jefferson sugere que Patrick procure a polícia. Faça o seguinte, vamos fazer um boletim de ocorrência, cara. Vem uma polícia, fazem uma investigação e chegam à conclusão, entendeu? Jefferson organizou um grupo no WhatsApp com 39 ex-funcionários que não teriam recebido de Patrick. De acordo com Sandra, depois disso, Patrick decidiu demitir Jefferson. O acerto seria de cerca de 8 mil reais. Ela conta que Jefferson estava tão preocupado com a situação financeira da família que aceitou uma proposta de Patrick para receber somente metade do valor antes do prazo previsto. Eles fizeram esse acordo de 4.500, dos 2 mil na terça e o restante de 2.500 na segunda que passou agora. A polícia descobriu que Caio Patrick Guimarães e a mulher dele contrataram dois homens para agredirem Jefferson. A situação teria saído do controle e os dois mataram o ex-gerente do restaurante Afacadas. Para isso, os executores receberam 300 reais cada. O casal de empresários e um dos assassinos permanecem presos. A família tem medo de que Patrick seja colocado em liberdade. A gente tem medo que ele seja solto, eles sejam soltos e ele queira vingança, alguma coisa, por a gente denunciar, por a gente pôr a cara na TV e querer justiça e gritar e brigar. A gente tem medo de que ele queira calar a gente também, assim como calou meu irmão. A filha mais velha de Jefferson conta que o pai era também o seu melhor amigo. Eu podia contar com ele a hora que eu quisesse, sabe? Eu contava tudo para ele, tudo que acontecia na minha vida, de bom, de ruim, eu ia contar para ele, sabe? Era uma relação muito boa. Meu pai sempre foi muito carinhoso, foi muito cuidadoso, tanto comigo quanto com as minhas irmãs. Dona Maria espera que a justiça seja realmente feita e que eles paguem por tirarem dela o filho amado, de forma tão fria e cruel. Eu só alivi meu coração se eles ficarem presos, porque se eles forem soltos, é um desespero, vai ser pior para mim. Porque meu filho não volta mais, mas se eles ficarem presos, pagar o que eles fizeram, aí eu tenho já pelo menos um alívio que eles estão pagando o que eles fizeram. Obrigado.